Olá, sou o Leonardo e agradeço a sua visita ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. Assim você ficará informado quando tiver vídeo novo. Não se esqueça de compartilhar e deixar seu joinha para ajudar o canal. Um grande abraço e bênção de Deus! Bendito és Tu, ó Deus Criador Revestes o mundo da mais fina flor Restauras o fraco que a Ti se confia E junto aos irmãos em paz o envias Ó Deus do Universo És Pai e Senhor Por Tua bondade Recebe o louvor Ó Deus do Universo Bendito és Tu, ó Deus Criador Por quem aprendeu os gestos de amor Colher a fartura E ter a beleza De ser a partilha Dos frutos da mesa Ó Deus do Universo És Pai e Senhor Por Tua bondade Recebe o louvor Ó Deus do Universo És Pai e Senhor Por Tua bondade Recebe o louvor O Universo Ó Deus do Universo Pai e Senhor Perirtual Ter a beleza Parada De ser a palavra